Vocês devem estar pensando, que porra é essa, Roberto Carlos de atacante? Mas eu prometi esse vídeo pra vocês, e com esse time que é tipo um arco-íris Mas eu prometi pra vocês esse vídeo, então vai no ar agora, é pra Divacis PR na área do Domingão o vídeo Não era pra ser um modo carreira, mas a porcaria do eu gato me falhou, pedi 4 jogos e joguei à toa Aí eu vou ter que fazer eles, mas esse não é o ponto, o ponto é que vocês vão ver como é o Roberto Carlos de atacante Ele é bom ou ele é ruim, não sei, vamos testar agora e vamos ver Judica comigo, judica comigo, chegadinho, chegadinho, chegadinho Ah não, sai pra lá mano, vamos ver o time do cara Não posso falar nada, eu não vou falar nada que o time é um lixo, porcaria e tal Porque se eu perder, eu vou parecer um trouxa Você lembra quando você jogava o Winning Eleven e você falava, caramba, meu sonho era colocar o Roberto Carlos de atacante Então eu tô realizando o sonho de muita gente aqui agora Ih, o Roberto Carlos mano, o Roberto Carlos Fuzila Ah, travado na hora Se tocar tá impedido Ah, vai, vai Ih, o Roberto Carlos, olha o gol Puta que pariu, bicho lento Ele não é lento, só que ele demorou pra chutar Isso, que bola pro Roberto Carlos, olha o gol, olha o gol Faz a porra desse gol, seu animal, porra Eu fui pra direita, eu vou tentar correr com o Roberto Carlos Vamos ver se vai dar liga Puta que pariu E ao final do primeiro tempo eu não fiz porra nenhuma com o Roberto Carlos E ó, só falta o cagado fazer um gol aqui, velho Só falta o cagado fazer um gol aqui Ganha, 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 ganha Isso, vamo embora, chuta daí que dá um caralho, porra Puta que pariu, que golaço, até tá saindo lágrima do meu olho, mano O que que foi isso? Estilo Winner é leve, mano Pum Que curva, velho Que curva Não, 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 não Que curva, Roberto Carlos Manda, Roberto Carlos Isso Pé carrega, né, irmã Pede Vai, Roberto Carlos de novo Nossa, até babei 20 metros Sai, goleiro Caramba 1, 2 Foi 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 Roberto Carlos, ganhou Triplo, goleiro Uhul 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 Ha 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 Roberto Carlos Bicho forte da porra, mano Olha lá Fui ganhando, fui ganhando, fui ganhando Triplo, goleiro Chutou É gol Roberto Carlos, de atacante Que felicidade Sai, goleirão Sai, goleirão Dá uma raiva quando você sai com o goleiro e ele sai que nem um Que beleza Que beleza Tá bonito Tá bonito Fuzila essa porra Uhul Viribate Viribate Viribate, Roberto Carlos Vou tentar fazer um gol olímpico, mano, com o Roberto Carlos Que merda que vai ser essa Uma merda que vai sair, velho Mas acabou o jogo, velho A gente ganhou dois gols do Roberto Carlos Esse foi o vídeo do Fred do Domingão Pensando no Roberto Carlos no ataque O bicho fez dois gols Eu tava falando muito, muito, muito Ele foi lá e falou Cala a boca, Fred Você tá falando muita merda Põe um dois gols Galera, se inscreve no meu canal Aqui é FredVassBR O modo carreira vai voltar segunda-feira Porque essa porcaria do eu gato não funcionou Mas eu vi ali que tá funcionando agora Então, se você curte meus vídeos e tal Essa maneira Tem uma coisa que tá vindo grandiosamente pro nosso canal Se inscreve aí Se é a primeira vez que você tá vendo Boa sorte pra todo mundo É nóis Tchau!